Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre as solinhas de borracha. Aqui no meu canal e também no meu privado, muitas meninas perguntam, Yara, por que você não grava modelo de sapatinho na solinha de borracha? Yara, você vende sapatinho com solinha de borracha? Meninas, não, no momento eu ainda não vendo sapatinhos de crochê com as solinhas de borracha. Por que? Eu ainda não tive tempo de criar um catálogo somente com os modelinhos de solinhas de borracha. Eu não vou misturar sapatinhos de crochê com solinha de crochê com sapatinho de solinha de borracha. Mas como assim, Yara? Você vai fazer modelos novos, exclusivos? Não, meninas, não é isso também. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha de alguns modelos que eu vou vender na solinha de borracha. E eu só vou estar vendendo só aqueles modelos, tipo assim, sabe? Vou fazer o All Star. O All Star terá na solinha de crochê e na solinha de borracha. Vou fazer o tênis e adidas. O tênis e adidas vai ter, tipo, na solinha de crochê com a solinha de borracha. São da linha tal. E assim vai. Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Eu pretendo fazer mais ou menos uns cinco pares. Cinco pares de modelinhos diferentes pra esse catálogo. Não sei, eu tô dizendo isso, né? Talvez eu faça mais. Mas eu irei procurar, assim, um modo que eu consiga trabalhar com solinhas de cores neutras. Coisas fáceis de ter, né? Pra tá comprando em grande quantidade, tipo o branco, a cor nudes, que eu não tô aqui com ela agora, né? Que é aquela cor mais caramelo. Um azul, um vermelho. Essas cores, assim, mais básicas, né? É isso que eu pretendo fazer e ainda não tive tempo de fazer. Mas, eu fiz um modelo já pra teste, que eu quero, vou dar de presente ele e quero ver no pezinho do bebê. E aí, eu fiz uma técnica que resolvi vir aqui gravar pra vocês, mostrar pra vocês como eu resolvi fazer o sapatinho de crochê na solinha de borracha. Meninas, tem vários outros vídeos aí, né? No YouTube, ensinando a fazer, a subir o sapatinho já na solinha de borracha. Eu confesso que eu já tentei, porém, não gostei. Achei muito ruim de trabalhar. E esse eu achei um jeitinho, assim, mais fácil. Eu também tenho dicas aí de como você pode tá fazendo o sapatinho de crochê na solinha de borracha. Mas, essa dica eu gostei e tá dando, parece que certo, tá? Essas solinhas é a da Karina Viamentos. Vai tá aqui na descrição o contato dela. Esse aqui é o modelo da solinha nova. Ele tem a marcação aqui embaixo, uma marcação aqui em cima, tá? Então, eu fiz essa dica nesse tipo de solinha. Esse tipo de solinha, eles vêm com os furos certinho, com a quantidade de furos que eu trabalho nos meus sapatinhos. Ela sempre manda essa relação aqui, né? Do RN, que é o número 14, vem 66 furos. O número 15, vem com 70 furos, que é 9 centímetros. Ela sempre manda essa relação aqui pra vocês. Ela buscou trabalhar com essas solinhas, com a perfuração, com a mesma quantidade da sua linha de crochê, tá? Então, vamos lá, Yara. Vamos lá dar essa dica pra essas meninas fazerem. Ver se vai dar certo, ver o que elas vão achar, se vai ser mais fácil ou não. Bom, meninas, esse aqui foi o primeiro que eu uni a solinha de borracha, né? No sapatinho. Esse sapatinho, antes que vocês me perguntem, é o sapatinho Arthur... Não, perdão. Heitor. Ele vai tá aparecendo aqui em cima, já tem no canal, tá? Eu fiz o sapatinho Heitor, normalmente, com a solinha de crochê, todinho certinho, igual do vídeo, né? Não moldei ele no final, eu fui lá, peguei a solinha de borracha de número 15, que é o tamanho 9 centímetros, que tem 70 furos, e vim aqui e uni ele no sapatinho. Ele ficou desse jeito aqui, ó. Ó, ficou a coisa mais lindinha. Meninas, detalhes. Quando você fizer esse modelinho, eu acho que não tem necessidade de você tá colocando uma palmilhinha aqui dentro, mas se você quiser pôr, você pode pôr. Eu não achei necessidade, né, até porque aqui ficou o crochê, né, ficou o crochê aqui pro lado de dentro. Então, tá bem, assim, fácil pra mamãe conseguir pôr o pezinho do bebê aqui dentro, né? Mas se você quiser pôr, pode pôr. Eu acho que já vai economizar um pouco mais sem as palmilhas, né? É, então depois que eu uni ela aí, que eu moldei tudo, né? Isso aqui era um pezinho de molde que eu tinha aqui, fiz o teste, deu certo. É, também agora estou fazendo num teste de nação da linha também, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aí depois eu peguei, coloquei em prática no presente que eu fiz. Eu fiz um allstarzinho, é, do tie day, né, que eu ensinei aqui no canal. Esse aqui é um allstar de 11 centímetros, tá? Eu fiz certinho a receita do canal, fiz tudinho ele. Depois que fiz, eu não moldei, eu vim aqui e uni ele na solinha de 18. Olha, na solinha de numeração 18. E ficou com esse resultado aqui, ó. Tá vendo? As bordinhas que muitas meninas dizem que sobra, né? Sobrou bem pouquinho, deixa eu tirar o outro aqui que tá desfocando. Olha lá, sobrou bem pouco essa bordinha. Eu acho que é porque aquele modelo antigo dessa linha de crochê, de borracha da Karina, ela tinha uma borda um pouco mais larga mesmo, mas essa daqui já está com um pouco mais estreita. E ficou nesse jeito aqui, ó. Tá vendo? O tênizinho allstar. Ó. Deixa eu pegar o outro aqui também, ó. Ficou pontilhadinho aqui, né? Esse foi o resultado final. Depois que eu moldei, coloquei os ilhós e passei o cadastro. Esse eu vou estar dando de presente, né, pra uma amiga, pra bebezinha dela que já nasceu, já tá até grande. E vou estar tirando foto, com certeza, pra mim ver como é que fica no pezinho. Então, Yara, chega de faladeira, vamos lá trabalhar pra ver como é que fica. Esse que eu tô aqui é um tênis ícrono que eu tinha, né, feito e guardado. Ele tá aí bem encardidinho, tá bem sujinho, tudo mal acabadinho. Então, ele é um tamanzinho RN. Então, eu vou estar costurando ele na solinha de 14, numeração 14, que tem 66 furos. O que você vai estar precisando? Da agulha de tapeçaria, tá? E uma linha. Eu peguei uma linha de outra cor, pra vocês poderem ver melhor como é que é a parte desse de costurar. Mas aqui, no caso, você vai ver qual é a cor da sua linha que você vai estar unindo, né? Se você quiser colocar vermelho, você poderia passar a linha vermelha. Aí, o pontilhado aqui não ia aparecer. Agora, se você quiser colocar o branco, dá pra pôr o branco. Creio eu que aqui também não iria aparecer o pontilhado. Porque ele fica assim, é... Eu acho que como aqui é branco, ele iria ficar assim, perto desse branco. Então, não iria aparecer. Então, eu peguei aqui essa cor, né? Essa cor aqui... Vou fugir, sei lá. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a sua linha e vou localizar a marcação. Tá vendo essa marcação aqui do calcanhar, ó? Essa é a marcação do calcanhar. Eu vou introduzir aqui a agulha nesse furo aqui, tá vendo? Depois da marcação, ó. A sua linha tá de cabeça para baixo pra mim, tá certo? Então, eu vou vir aqui nessa marca... Aqui tá a marcação, eu vou vir aqui depois, tá? Eu vou passar aqui a linha... Nossa, peguei uma linha muito grande. Vou deixar uma ponta assim, meninas, ó. Pode deixar uma ponta grandinha, tá bom? Assim, ó. Ó, assim. Aí, depois você vai pegar o quê? O sapatinho. E você vai localizar onde você começou aquelas três correntinhas dele. Comecei bem aqui. E aqui, em cima dele, tá vendo? Você vai introduzir a agulha. Porque nós vamos unir ele assim, ó. Tá vendo? Eu enfiei tudo de baixo pra cima. Tá vendo? Aqui é as três correntinhas, aqui eu vou introduzir a agulha. Vou introduzir aqui a agulha. Nossa, peguei uma linha muito grande. Não sei pra quê pegar uma linha desse tamanho. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Peguei aqui, né? Então, eu vou unir aqui, ó. Essa pontinha aqui, depois nós vamos esconder ela, tá? Vamos esconder, ó. Então, ficou assim, tá? Passei aqui e ficou assim. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui, ó. Ó. Pra você não se perder, meninas, eu vou dar uma dica também. Eu tô aqui nessa casinha. Eu vou vir aqui nessa próxima casinha. De cima para baixo. E vou entrar no mesmo lugar do furo aqui, ó. No mesmo lugar desse furo. Tá? Eu vou só cortar um pedaço dessa linha que tá muito grande. Cortei, meninas. Então, eu vou puxar. Né? Entrei aqui na mesma casinha e vou puxar. Toda vez que eu puxar, eu vou deixar uma, assim, ó. Uma alcinha desse jeito aqui. Pra quê? Pra mim poder me localizar novamente. Então, tá. Já fiz aqui. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou vir aqui pro próximo quadradinho. Pro próximo furinho. Vou enfiar a minha agulha e vou entrar aqui, ó. Nesse mesmo lugar. Tá? Ó. A hora que eu entrar aqui, aí você já pode vir aqui e puxar esse. Tá? Aí eu venho. Nossa. Paciência comigo, tá, meninas? Venho. Puxo tudo aqui embaixo. Eu posso puxar tudo. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui. Vou vir aqui para o próximo casinha. E vou entrar no mesmo lugar, ó. Mesmo furo. Vou puxar. Vou deixar aqui a laçadinha. Parece complicado, mas não é, meninas. É só o jeito de pegar mesmo a prática, ó. Tá vendo? Deixei aqui. Vou vir aqui no próximo furo. Vou entrar no mesmo lugar aqui, ó. Onde eu deixei essa laçadinha. Vou puxar. Tá? Aí eu já posso puxar tudo aqui. Mais uma vez. Ó. Entro aqui no próximo. Venho no mesmo lugar desse furo. Puxo a linha. Deixo uma laçadinha lá para não se perder. Veio na próxima casinha. E entro aqui no mesmo lugar. Então, onde tá... Essa laçada. Puxo a laçada. Isso aqui é até o jeito de você pegar uma prática. Depois que você pegou, você vai costurando sem estar deixando essa laçadinha. Então, ó. Se vocês verem, ó. Aqui quase não mostra muito pontilhado. E aqui embaixo tá ficando pontilhado. E já tá unindo o sapatinho. Então, eu vou fazer aqui mais umas vezes e não vou estar falando nada. Vocês só observam, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Amém. 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 Bom, meninas, eu espero que vocês tenham entendido. Ai, é horrível gravar e tá fazendo, tá? Porque pra mim eu tenho que ficar na posição um pouquinho desconfortável. Mas quando vocês estiverem fazendo de vocês, vocês vão perceber que não é tão difícil igual eu tá vendo aqui no vídeo. Tá bom? E se vocês não entenderam, voltam novamente e assistam de novo. Volta novamente e assistam de novo. Ó, já tá unindo. Ficou o portilhado aqui e aqui. Eu vou passar todo em volta pra mostrar pra vocês. E depois que eu tiver passado, eu vou voltar pra tá mostrando como eu fiz na sandalinha. Prontinho, meninas. Uni ele aqui. Lembrando que ele é um sapatinho todo surrado já, tá? Eu já fiz ele há muito tempo. Tinha guardado, então ele não tá perfeito. Igual quando a gente acaba de fazer. Então, eu já uni aqui, tá? Ó, vim aqui e fiz o mesmo procedimento até aqui no final. Ficou essa ponta pra baixo e essa pra cima. E agora, Yara, como é que nós vamos fazer? Gente, com a agulha, eu não dou nada aqui, tá? Com a agulha, eu venho aqui, volto aqui por cima na mesma laçadinha aqui, né? E passo ela por dentro da solinha. Por dentro aqui. Faço isso aqui, ó. E venho aqui e corto. Tá vendo? Cortei lá pra dentro. Ficou entre a solinha de crochê e a solinha de borracha. Não solta, porque não tem como soltar isso aqui. A linha fica bem travada na borracha. Então, agora aqui, eu vou passar aqui esse pontinho aqui, né? Na agulha. Peraí. Passei. E agora, eu vou fazer o quê? Você pode subir tanto pra cá, quanto pra cá. No mesmo lugarzinho aqui, ó. Só que daí, você sobe assim, ó. Tá vendo, ó? Só pra você poder se localizar aqui, ó. Assim. Tá entre a solinha e o crochê. E agora, eu jogo ela lá pra dentro, igual eu fiz com a outra. Lá pra dentro. E corto também. Deixa eu cortar o meu aqui. Gente, eu passei aqui a misturinha. Encharquei ele pra ver se ele dá uma melhorada. Mas ele não vai melhorar, porque ele já é um sapatinho surrado, entendeu? Já tá todo com os pontos bagaçados, essas coisas. Então, ele não vai sorrar. Mas vamos supor. Acabei de unir, né? Ele. Detalhe, gente. Que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um sapatinho que eu já tinha feito, né? Com tudo, o acabamento. Eu vou dar um detalhe aqui pra você. Porque talvez você vai falar assim, Ah, tá torto. Realmente, tá torto. Por que que ele acaba ficando torto? Porque ele tem essa curvinha aqui, né? Do pezinho aqui, tá vendo? Ó, essa curvinha assim. Isso aqui mais largo. Então, o crochê em si, ele traz um pouco mais pra cá. E esses detalhezinhos aqui, provavelmente, vai ficar um pouco tortinho, sim. Então, o que que você pode tá fazendo? Você pode tá fazendo ele por último, tá? Não faz ele. Faz ele por último. Aí, você traz ele um pouquinho mais pra cá, né? Um pouquinho mais pra cá, pra ele poder ficar aqui no meio. Certo? Então, também, por que é bom fazer essa dica? Porque aqui, ó. Quando eu passei o pontilhado, ficou desse jeito aqui. Aí, ficou um pouquinho feio. Então, se você fizer primeiro esse daqui, você sabe que quando vai fazer a linguinha, você pega somente a laçadinha de cima, então, aí, fica mais fácil pra você fazer até depois que ele já tá costurado. É, meninas, outras coisas... Outra coisa que eu quis dizer, esqueci de dizer pra vocês. É, essa técnica aqui, provavelmente, vai ficar mais bonito nos sapatinhos que eu faço o ponto baixo relevo. Os sapatinhos que eu pego somente uma laçadinha, ele vai ficar, provavelmente, assim, ó. Igual esse biquinho aqui, tá vendo? Não fica assim com o acabamento tão bonito. Por quê? Porque só vai pegar uma laçadinha, acaba ficando assim, ó. Aqui só tá com uma laçadinha, né? Porque a outra tá esse biquinho aqui. E aqui, tá com as duas laçadinhas, ó. Vou mostrar ele assim, de lateral, pra vocês verem. Fica bem pouquinho, bem pouquinho a borda, ó. Ó, quase não dá pra ver. Assim dá, né? Mas assim, de cima, lá, ó. Quase não dá pra ver as bordinhas que sobram. Então, tá. Esse aqui foi nos sapatinhos, né? E outra coisa, deixa eu te falar também. Eu tô aqui com os meus sapatinhos velhos de guerra. Ai! Tô aqui com os sapatinhos velhos de guerra, que também eu vou dar outra dica. Sabemos que as solinhas têm pé direito e pé esquerdo. E os nossos sapatinhos, eles seguem as mesmas receitas. Porém, o que muda são os fechos, né? Então, o que que você tem que tomar cuidado na hora de tá unindo essas solinhas aí? Aqui eu só tô com um lado de pé, né? Mas o que que você vai ter que fazer? Evite de tá colocando a estrelinha pra cima pra você se basear. Coloque o desenho do solado para baixo pra você se basear. Ó, esse aqui é o pé esquerdo, né? Com o desenho para baixo. E esse é o pezinho esquerdo do sapatinho. Então, você coloca aqui em cima pra você quando for costurar. Eu não tenho o outro lado do pé aqui da sua linha de borracha, mas você iria fazer o mesmo procedimento. Se você colocar ele assim e com o desenho para cima e colocar o sapatinho em cima e costurar, quando você virar, ele vai tá ao contrário, tá? Ele vai tá assim, ó, ó. Tá vendo, ó? Vamos supor, assim. E o fecho vai tá do lado errado. O fecho tem que ficar... Aqui tá a curva, o fecho tem que ficar pro lado de cá, tá? Se fosse ao contrário, o fecho tinha que ficar pro outro lado. Entendeu, meninas? Essa é a dica também que eu dou para esses sapatinhos assim, né? E a mesma vai servir para as sandalinhas que eu vou tá pegando agora pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a sandalinha maluco, que tem no canal, né? Que eu fiz a técnica de today, que também já tem no canal também pra vocês. Eu vou tá só tirando essa fita aqui pra não me atrapalhar na hora que eu for costurar, porque já tava atrapalhada toda com aqueles fios, né? Então, aqui, meninas, na hora de unir a solinha, ó, eu procurei fazer o quê? Aqui eu comecei de um lado que nem eu sei explicar porquê que eu comecei desse lado. Mas tudo bem, é a mesma técnica de costura, tá? Eu comecei pra cá, mas aqui eu comecei pro lado de cá. É o mesmo jeito, tá vendo, ó? Só eu não sei o que foi que aconteceu na hora de eu tá unindo e aconteceu isso aqui. Então, aqui, será o mesmo processo. Se você vai fazer a sandalinha, né? Você vai fazer os negocinhos dos dedinhos. Se não tiver os negocinhos de dedinho, presta atenção na hora de tá colocando o pé direito e esquerdo na dica que eu já dei, né? Aqui, ó, o dedinho aqui vai... O dedinho manda também, principalmente, junto com o fecho, né? A curva tá aqui, provavelmente, o fecho seria pra esse lado. E o dedinho aqui, ó, ó. A curva, o dedinho pra cá. Bom, caso qualquer coisa estiver com dúvida, pega um sapato na sua casa, olha como é que tá pra tá fazendo. Então, aqui, o processo de costura é o mesmo, tá? Vou só passar aqui na agulha e já volto. Passei aqui a linha. O processo é o mesmo. Você vai fazer igual eu mostrei no tênis, né? Pra localizar tudo. Ó, então as sandalinhas aqui, ó, eu fiz o calcanhar pegando uma laçadinha. Olha como é que ficou feio. Então, eu recomendo que vocês façam pegando ou dando um jeitinho de deixar as duas laçadinhas assim, ó. Tá? Igual aqui, ó. Também, ó. Peguei uma laçadinha só, olha lá como é que fica quando vai unir. É claro, né? Se você estiver passando a corda aqui do sapatinho, não vai nem ver esse pontilhado. Mas se você quiser fazer de outra corzinha. Então, procure fazer assim pra deixar tudo duas laçadinhas aqui. Naquelas costuras que eu sempre mostro, nas sandalinhas e tal. Então, aqui, ó, você vai ver. Ficou o pontilhado pro lado de cima e para o lado de baixo. Tá vendo? Então, aqui é o mesmo processo, só que é o contrário, né? Agora, aqui, eu tô ao contrário. Vou introduzir aqui no mesmo, na onde eu entrei, ó. Aqui. Ou, ó, é só, é porque eu não sei o que aconteceu aqui que eu sei que eu troquei. Então, eu vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar, né? No mesmo furo. Pera aí. Entra aqui no mesmo furo porque eu tô aqui no próximo, né? Entra no mesmo furo. Vou vir aqui no próximo, vou entrar no mesmo lugar. Nossa, que roda, roda, hein, Yara? É porque eu fiz isso aqui o contrário. Eu não sei o que aconteceu, eu fiz e acabei fazendo o contrário. Ó, entrei aqui. Mas o processo de costura é do mesmo jeito, ó. Vou vir aqui no próximo, vou descer no mesmo furo. aí, eu vou vir aqui, vou subir aqui na onde tá a laçada que eu deixei. Aí, puxo. Esse aqui tá como se fosse pra canhoto. Venho pro próximo, entro aqui no mesmo furo. aqui, no próximo, no mesmo lugar. Puxo e tal. Então, aqui a sandalinha, quando você estiver fazendo esse processo... Ah, Yara, como é que você vai dar a dica de quando costurar aqui tudo, isso aqui vai levantar, né? Você vai costurar aqui e dar um ponto aqui embaixo? Não, meninas. Aqui, o que que eu vou fazer? Né? Quando eu estiver costurando, acho que foi por isso que eu comecei por esse lado, que é pro lado do dedinho. É mais fácil pra mim tá aqui, ó, centralizando. Eu não me recordo agora, porque eu fiz ontem à noite, pensando muito rápido. E aí, vamos lá. Quando chegar aqui nessa parte, ó, do dedinho, vamos supor, o dedinho tá pro lado de cá, começa costurando pro lado de cá, pra você ficar mais fácil pra você tá fazendo esse acabamento. O dedinho pro lado de cá, começa costurando pro lado de cá. Chegou aqui, mais ou menos nessa direção, já sabe que o dedinho tá aqui, ó, né? Localizado aqui da solinha, nessa parte. O que você vai fazer? A Karina vende também essa cola aqui, ó. Cola para solado, tá? Mas caso você não tenha, acho que pode usar qualquer outra cola de silicone, até que bom. Então, você vai pegar essa cola, vai vir bem aqui na direção, né? Você vai conseguir ver aqui, ó, ó, onde fez. Você vai passar essa cola aqui. Eu acho que essa cola, ela demora, não sei, um pouco mais pra tá secando, não sei explicar. Mas ela é própria do seu lado, ela tem um cheiro forte, porém, ela acaba se isolando depois que você aplica ela, tá? Deixa eu só fazer ela descer aqui. Pronto, meninas, a cola desceu. Então, eu vou tá passando aqui nessa partezinha do dedinho, passei a cola, e vou tá ajeitando aqui, ó. Ó. Porque daí, quando o bebezinho levantar aqui, não vai puxar os dedinhos assim, né? Que eles têm mania de encolher. Não vai acontecer de levantar aqui. É claro que se eu puxar agora, vai descolar. Eu vou deixar aqui colando e eu vou continuar costurando aqui, ó. Essa sandalinha aqui é de nove centímetros, né? Então, eu peguei uma solinha de quinze e vou pegando aqui. Pega as duas laçadinhas. Isso aqui, meninas, parece ser difícil, porém, não é tão difícil assim. Tá? Então, se você quer treinar, pega uma solinha velha que você tiver aí. Deixa eu pegar uma aqui que eu tenho aqui. E treina essa parte da costura. Eu tenho aqui a solinha que era dessa sandália, eu tirei pra tá mostrando. Então, pega uma solinha dessa, pega a que... É claro que eu não tenho mais... Essa aqui é de nove, então, eu teria que ser a de quinze. Eu não tenho mais a de quinze, eu tenho uma de dezesseis. Só pra dar exemplo. Coloque aqui, né? Ou coloca assim, ou coloca assim. É só pra você treinar. E vai, é... Costurando. Ah, Yara, mas aí depois que eu costurei a solinha vai ficar inválida? Não. Eu vou pegar esse sapatinho aqui, né? Que eu já não vou usar ele, vou mostrar como é que eu fiz pra me tá usando depois a... Essa solinha aqui. Só de teste, vamos supor. Eu vim aqui, ó. Eu vou desmanchar isso aqui depois porque eu vou usar essa solinha de borracha. Eu vim aqui e fui cortando assim, ó. De dois em dois, tá vendo? Pulei um, enfiei aqui e cortei. Assim que eu fiz. É a linha jogada fora? Ah, Yara, é a linha jogada fora. Sabe o que você pode fazer? Qualquer restinho de linha que fica assim, ó. Ó. Sobra assim, sobra assim, só pra você treinar a costura, né? Depois você desmancha. Isso se você quer investir nesse negócio aqui, né? Solinha de borracha. Você não quiser, também não tem problema. Continue fazendo as solinhas de crochê, igual eu faço. Então, aqui, ó. Tá vendo? Aí, depois, você vai puxando assim. Quer ver? É porque tá grudado ali ainda do outro lado. Mas, quando você for puxando, não cortei direito, né? Cortei, tem que enfiar mesmo e cortar a linha mesmo, né? É só cortar superficialmente. Ó. Olha lá, não tinha cortado. Então, eu vou cortando aqui, hein? Desse jeito, ó. Aí, eu vou puxar. Olha lá, ó. E vai sair. Aí, depois, só vem tirando esses pedacinhos aqui, assim, ó. Da sua linha. Tá vendo? Aí, aqui, eu não cortei direito, só cortei superficialmente. Mas, aí, você tem que cortar igual eu tô falando. Introduz assim a tesoura e puxa e corta, ó. Tá vendo? Olha lá, tá cortando. E corta. Aí, depois que você fazer, treinar tudo, você pode pegar um sapatinho ou uma solinha, né? Que você tem aí pra você tá treinando e desmanchar depois e usar a solinha normalmente. Aqui, a sandalinha, depois que você... Isso aqui, você não precisa esperar secar pra você continuar costurando, não. Pode continuar costurando tudinho em volta e fazer o acabamento que vai ficar ótimo. Eu não vou terminar isso aqui até porque eu tenho que dar um jeito de soltar logo isso aqui, ó. Porque depois que cola, isso aqui não solta mais. Porque eu vou utilizar essa solinha aqui ao par dessa outra aqui, ó. Não posso deixar ela colar, tá bom? Mas aí, não tinha colado e aqui, isso aqui nem vai aparecer porque aqui vai ficar a solinha de crochê em cima. Certo, meninas? Bom, meninas, essa foi a dica que eu fiz para esses sapatinhos aqui, né? Se vocês gostarem, se vocês fizerem, se vocês acharam da dica, pode estar comentando aqui no meu vídeo ou pode estar deixando lá no meu grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento, tá? Do que você achou, se você faria desse jeito ou se você já achou um outro jeito melhor. Pode estar compartilhando no grupo do Facebook Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Tem tudo aqui na descrição. A Karina que vende a solinha, ela vende palmilinha, ela vende diversos outros materiais. Mas, essa foi o jeito que eu achei de unir a solinha de crochê, o sapatinho de crochê na solinha de borracha. E eu acho que eu trabalharia dessa forma que foi assim, eu fiz um cálculo de tempo assim, mais ou menos, é o que eu gastaria, vamos supor, de estar fazendo outra solinha para estar fazendo sola dupla, principalmente nas sandalinhas, né? Enquanto eu iria estar fazendo mais uma solinha para estar colocando aqui dentro, eu estou unindo ela. E outro detalhe que eu esqueci de falar, não precisa pôr aqui dentro aquela solinha de EVA, né? Porque já fica ótimo o sapatinho com a solinha de borracha. É isso, meninas! Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau!